O prazo para regularização do título, para quem quer fazer o primeiro título, transferência ou a revisão de mudança de nome, ou até mesmo coletar a biometria, vai até o dia 8 de maio. É bom que o público procure vocês mesmo tendo a biometria cadastrada. Isso, é importante até mesmo para quem já tem a biometria que consta no título, né, biometria coletada, é bom vir aqui no posto eleitoral para eu estar verificando o cadastro da pessoa, porque pode acontecer que ele tenha a biometria, mas a foto não está legal, a assinatura não está, ou até mesmo a digital para a gente poder refazer, porque quem não tiver a biometria em dia, não vai conseguir votar no dia da eleição. E quais os documentos necessários para estar realizando? A documentação necessária é o RG, né, ou habilitação, ou seja, um documento que contém foto, né, o único documento que a gente aceita sem foto é a certidão de nascimento ou casamento. Tá? E comprovante de residência no nome da pessoa. Ou seja, quem não tem a biometria não conseguirá votar. Não, este ano não conseguirá votar quem não tiver a biometria em dia. Haverá também uma mudança nos horários de atendimento de vocês. Sim, haverá. Muito importante falar sobre isso. É do dia 29 deste mês, a partir do dia 29 de abril até o dia 8 de maio, o eleitoral vai estar funcionando das 8 da manhã até as 18 horas. Sem intervalo para almoço. A gente vai fazer o horário direto. E no dia 4 de maio, que vai dar no sábado, a gente vai estar atendendo também das 9 da manhã às 18. É bom lembrar ao público sobre a importância de estar fazendo, né, essa regularização. Isso, é muito importante o eleitor estar com o título em dia, né, porque está influenciando em outros campos, né, Às vezes quem está aí fazendo declaração do imposto de renda mesmo não está conseguindo finalizar essa declaração porque o título não está regular.